Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Nesse giro, claro, vamos falar das novidades do mercado da bola vascaína. A torcida está animada, né, irmão? Antes, no comecinho das negociações, no comecinho, terminou a Série B e tal, a Copa do Mundo rolando, era só sondagens, né? O mercado da bola começou só sondagens da 777. De repente, começou proposta na mesa, começaram negociações, começaram contratações, e aí o vascarente vai ficando animado. Temos mais novidades sobre o mercado, mas antes disso, dá aquela moral pro bigode. Você curte esse vídeo, você comenta e você se inscreve na Amo Vasco TV. Parceiro, lembra do Diego Valores, o colombiano, atacante de lado? Vasco tá que tá querendo esse jogador, ele joga no Tadjeris da Argentina. O Vasco tinha feito uma proposta, 2 milhões de dólares, proposta que foi recusada pelo time argentino. O time argentino quer 3 vezes mais que isso. Pelo menos 6 milhões de dólares pra fazer o negócio. E ó, a 777 tá querendo tanto, mas tanto esse jogador, o Diego Valores, que joga no futebol colombiano, né, que joga no futebol argentino, que a 777, ó, deve chegar junto com essa grana, 6 milhões de dólares pra ter o atacante colombiano. Vocês lembram, né, 777, quando chegou no Vasco, no início, no meio do ano, né, começou a monitorar o mercado sul-americano, né, foi analisando vários nomes, gostando de vários nomes, e por isso que depois começaram um monte de sondagens. Você vai, assiste o jogador, e aí você fala, pô, bom jogador, o que que você faz? Faz a sondagem, né, tanto com relação ao empresário dele, quanto ao clube. E aí você sabe valores pra poder colocar propostas na mesa. Fez uma proposta pelo Diego Valores. Acho que é assim que fala, Valores, Valores. Acho que é assim que fala o sobrenome dele, tá? Ele é do Tadjeris, atacante de velocidade, tá? Fez a proposta de 2 milhões de dólares, não aceitaram agora, estuda fazer, sim, a proposta de 6 milhões de dólares pra ter o Diego Valores. É, vamos ver se ele vai pintar no Vasco ou não. Outra situação é do zagueiro Manuel Capasso, zagueiro do Tucumã, da Argentina, outro jogador monitorado, né, no mercado sul-americano. Vasco tem interesse, o Vasco colocou uma proposta na mesa, e agora o Tucumã mandou uma contra-proposta para o diretor executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, analisar. Vamos ver se vai ter negócio ou não com relação ao zagueiro Manuel Capasso. Hoje, pintou mais um nome, o nome de um meia, o meia Nardone, do Santa Fé, União Santa Fé. Vasco colocando aí 5 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do meia Nardone, e vamos ver se o clube dele vai aceitar. Irmão, seguinte, agora, novidade sobre goleiro, né? É, meu parceiro, em Tiago Rodrigues, deu uma de gostoso. Primeiro começou bem no Vasco, né, o Batman da colina. Começou muito bem, fazendo grandes defesas, depois começou a vacilar, frango daqui, frango de lá, e aí o Vasco falou, tem uma renovação automática no contrato, tá? Mas, se você quiser ficar, beleza, não vai ter aumento de salário. Ah, não vai ter aumento de salário, não? Então eu vou sair, porque eu tenho um monte de proposta, pá, não sei o quê, o que aconteceu? Tá voltando aí, não teve proposta nenhuma, volta, mas volta pra ser reserva, tá? Reserva, porque o Vasco busca, né, um goleiro titular. Dessa vez, quem tá na mira é o Ivan, ex-goleiro da Ponte Preta, seleção brasileira, pertence ao Corinthians, tá? O Vasco já acertou tudo com o Corinthians, falta agora acertar questões financeiras com o jogador. Pintou uma coisa desagradável nesse meio aí, que é o interesse do Grêmio, o Grêmio agora também está interessado no goleiro Ivan, espero que o Vasco vença a concorrência do Grêmio, e traga o Ivan, porque o Ivan não é bom goleiro, não, ele é excelente goleiro, o Ivan seria uma excelente contratação do Vasco. Essa questão do Thiago Rodrigues, o goleiro, que falou que, não, eu tenho proposta, se não quiser aumentar meu salário, eu vou embora. E aí, volta com o Rabinho entre as pernas, me lembrou aquele zagueiro Boca Negra, lembra dele? Oswaldo Henriquez, o colombiano, jogou em 2019, foi titular com o Vanderlei Luxemburgo no fim da temporada, começou até a fazer boas partidas, e aí no finalzinho, os últimos dois jogos, ele falhou. E aí, na hora da renovação, ele queria um aumento, o Vasco falou, não, aumento a gente não vai te dar não, a gente quer renovar o contrato, mas nas mesmas bases salariais, com a mesma base salarial. Aí ele falou, não, não quero que eu tenha outras propostas. Foi embora, não arrumou clube nenhum, voltou com o Rabinho entre as pernas, e o Vasco falou, agora, eu já tenho zagueiro, agora eu não quero mais. Fim do Henriquez, reserva do Criciúma, e agora, se não me engano, foi contratado pelo Pai Sandué. Tiago Rodrigues, ó, olho grande, meu parceirinho, olho grande. Não entra na China, não, irmão, é essa a parada. Vai ficar de reserva, porque o goleirão está vindo aí, goleiro Ivan. Queria até que você comentasse, irmão, sobre o goleiro Ivan. Gosta da contratação? Te agrada? Sim ou não? Comenta aqui, e aí você curte o vídeo, e se inscreve na Amo Vasco TV, para dar aquela moral para o bigode. Parceiro, eu estou indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.